Desde a antiguidade, a olivicultura possui extrema importância econômica nessa região. Ainda hoje, dois terços de suas terras cultiváveis são utilizadas para o plantio de olivas, produzindo cerca de 165 mil toneladas por ano. A produção é toda dividida em pequenas propriedades familiares. Em um bom ano, 95% do óleo cretense pode ser classificado como extra virgem. Estou em Rumeriaco, uma vila cretense. Apenas cretenses vivem aqui, não há turismo. E a vila está parecendo uma cidade fantasma, mas muito charmosa para fotografar. Não consegui ver muita coisa, também é final de tarde, num domingo, ensolarado, mas frio. Vamos descobrir juntos, eu e você. Através da principal rodovia da ilha de Creta, em direção a Ayos Nicolaus, próximo a Neápolis, você consegue avistar a pequena Rumeriaco, que está na montanha. É uma cidade de três níveis na montanha. Chama a atenção. A cidade é tão linda que eu não estou resistindo a fotografá-la no lugar de filmar. Eu vou preparar para você aqui um vídeo curto, contar um pouquinho da história para você com as fotografias, porque é incrível, é incrível, é incrível. É parar no tempo. Olha a cadeira. Aqui está a casinha. E essa é a rua principal, deve passar muito turista no verão. E eles deixam a cadeira aqui, ó, para sentar. Aqui a lenha já está preparada para o frio. Charmosa, né? Empoleirada no pé de Monte Katsumatos e construída sobre o topo de Três Colinas, a aldeia molda uma coroa que se torna ainda mais impressionante quando você vê a noite de longe. É uma das aldeias que merecem um desvio da estrada nacional. Atravessa os olivais do Vale de Mirabelo para passear pelas ruas e monumentos estreitos. Rumeriaco hoje é relativamente desconhecida, mas nem sempre foi assim, uma vez que antes era o centro da região. De volta aos tempos venezianos, era a terceira aldeia de emparque na população e a base de três notários. Mas, mesmo há 50 anos, a aldeia estava cheia de vida. Tinha mais do que 15 cafés, quase o tanto que a pequena Rumeriaco tem igrejas, que são hoje cerca de 19. Como antigamente, as pessoas aqui quando morrem, provavelmente é muito fácil de saberem. Mesmo assim, eles colocam as informações, missa de sétimo dia, como antigamente todas as cidades do mundo faziam. Eles continuam fazendo da mesma forma. Olha as uvas. Ninguém colheu. Aqui tem uma escada pronta. Olha aqui. Em plena janela, a porta da casa, a portinha. E a uva. Cheia de uva. Pela quantidade de vasos, de verde, bem cuidado, a gente percebe que não está abandonada. Essas casas valem muito, porque são casas antigas, históricas, estão prontas para ser remodeladas, com certeza, deve valer muito. E eles cuidam das plantas, deixam muitos vasos, que faz toda a diferença. Praticamente, Creta vive do azeite de oliva. E olha só, aqui são os relógios que irrigam a água. Embora venha da montanha, Creta não chove durante o verão inteiro. E mesmo assim, eles conseguem manipular de uma forma que o azeite de oliva resista. Pois há anos que o azeite de oliva fica muito caro, porque as oliveiras não conseguem ter a mesma quantidade de um ano para o outro. Tudo depende da chuva. E graças à montanha. Olha esta oliveira. Imagine quantos anos será que ela não tem. Olha o tronco. A fortaleza que elas são. Já estamos na época de colher. As azeitonas, elas já estão quase prontas. E como choveu muito no último inverno, a colheita vai ser excelente. A civilização minóica que floresceu na ilha de Creta até 1500 anos antes de Cristo, prosperou com o comércio de azeite de oliva, que primeiro aprendeu a cultivar. Já os gregos, que possivelmente herdaram as técnicas de cultivo da oliveira dos minóicos, associavam a árvore à força e à vida. A oliveira é também citada na Bíblia. Várias passagens, tanto a árvore como seus frutos. Na Grécia Antiga já se falava das oliveiras. Conta-se que durante as disputas pelas terras onde hoje se encontra a cidade de Atenas, Posidão teria, com um golpe de seu tridente, feito surgir um belo e forte cavalo. A deusa Pallas Athena teria, então, trazido uma oliveira capaz de produzir óleo para iluminar a noite e suavizar a dor dos feridos, fornecendo alimento rico em sabor e energia. Deixando as curiosidades de lado, a Grécia é hoje o terceiro maior produtor de azeite de oliva no mundo, com cerca de 440 mil toneladas por ano. Agora, quando se trata do consumo per capita, são eles os gregos que ficam com a medalha de ouro, consumindo cerca de 20 litros por ano por pessoa. Para se entender esta quantidade, a segunda colocação ficaria com a Itália, mas com uma diferença de quase 7 litros por cabeça. Olá! Vocês estão com fome, né? Provavelmente. O que vocês estão com fome, né? O óleo de oliva grego não possui uma variedade assim tão vasta, porém, apresenta uma certa qualidade. Apesar de sua produção se encontrar basicamente nas mãos de pequenos produtores familiares, 70% do azeite produzido na Grécia é extra virgem. É um óleo muito interessante para ser utilizado em blends, já que não possui um sabor tão forte e distinto. 42% do consumo origina-se de produções próprias e o restante em sua maioria é vendido a granel, tanto para o consumidor final quanto para companhias que o utilizam em blends. Uma baixa porcentagem do óleo grego é envasado. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto